Olá, tudo bem com você? Hoje eu trago para você o site oficial do melhor curso de violão do Brasil. Saiba por que 97% dos iniciantes em violão fracassam e como resolver isso. Conheça agora mesmo o melhor curso de violão do Brasil e faça a sua inscrição. O site está na descrição desse vídeo para você clicar agora e vir para este site que você está vendo aqui na tela. Ao chegar aqui, você vai ler todas essas informações do site, vai ter todas as informações sobre o curso e vai ter o botão para você fazer a sua inscrição e fazer o melhor curso de violão do Brasil. Você vai aprender a tocar violão rapidamente. É incrível! Saiba o que você vai aprender nesse curso de violão. O curso é dirigido à pessoa que deseja aprender a tocar violão do nível iniciante ao intermediário. Durante o curso, você desenvolverá as seguintes habilidades. Introdução ao curso Vamos conhecer o violão Teoria musical para violão Preparando o violão para afinação Assimilando Arquetipos de acordes Progressões de acordes Ritmos básicos Introduções às escalas Mais exercício para as mãos Acordes com sétima Introdução aos solos E como ler cifras Você vai aprender como colocar os exercícios em prática E há também como o curso funciona O curso de violão para iniciante É totalmente online Podendo ser acessado via menu Sala de aula E em nossa área restrita nesse site Tocar violão é algo que nos acompanha para a vida toda É algo que traz cor e brilho para os nossos sonhos Quem toca e canta Seus males espanta Então, o que você está esperando? Se você procura fazer um curso de violão completo É só clicar no nosso site Oficial que está na descrição desse vídeo Para você vir para esse site E aqui você fará a sua inscrição E terá acesso de imediato A todo o conteúdo do curso de violão Para o iniciante até o profissional No nosso site oficial Você terá maiores informações sobre esse curso É só clicar agora No site Que está na descrição desse vídeo Para você saber mais Conhecer o curso E fazer a sua inscrição E você terá agilidade Na entrega deste produto digital E você terá algumного Que está na entrega deste vídeo E você teráno Como o livro É só clicar agora E você teráied E você terá E aí E você terá E aí